Vista ao mar, viu, cara? Arrasou! 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 Olha aí, olha aí. Muito agoniado aí. Tá vendo só o texto? Só o texto aqui. Ainda fazia só isso aqui, né? Tá um pouco, cara, velho. Tá um pouco, velho. Tá um pouco, velho. O carro tá indo atrás, virado. O carro tá indo atrás, virado. Vai lá, velho. Vai lá, velho. Cadê? 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 Cadê!!! Ad A gente vai perder esse truio.